Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Boa tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soago. Se inscrevam, a notificação, aqui o like, os diversos vídeos. Também acompanhem aqui as reportagens que não são da Previsão do Tempo. Aqui é a previsão para o Paraná. E estamos aqui antes, vamos mostrar aqui como é que está a situação do tempo. Aqui, nós estamos com chuvas pegando a área aqui do Paraná. Pega a região do Cascavel, já deu chuva e trovado. Todo o estado do Paraná, nessa tarde de quarta-feira, está com instabilidade. A tendência é que continue assim com esse tempo instável. No decorrer de hoje e amanhã é o período que praticamente concentra boa parte dessa chuva. Essa chuva aqui é o acumulado de hoje e parte de quinta-feira. Na sexta, tempo bom, sábado também. E volta a ter alguma instabilidade no decorrer do domingo. O Paraná está em uma situação mais confortável. A área aqui de Cascavel, as chuvas podem ficar acima de 30, 40 milímetros ou mais. Grande parte do Paraná, bastante chuva. Está atrapalhando o plantio da safra de verão, está atrapalhando a colheita do trigo, favorecendo a doenças. Por enquanto, o excesso de chuva é o problema. Daqui algumas semanas vai ser a falta da chuva, que já começa a preocupar aqui na direção do sudoeste do Paraná para baixo. Tanto que a anomalia está aqui. Para os próximos 15 dias, chuva bem abaixo do normal aqui no Rio Grande do Sul, Argentina, sul do Paraguai. Começa a secar em Santa Catarina. Começa a diminuir a chuva aqui no sudoeste do Paraná. Um pouquinho acima da média, um pouco acima da média aqui na região do Cascavel. Palotina, Toledo, Humarama, Cianorte, Campo Morão para cima. Chuvas bem acima do padrão. Então, essa região aqui continua com um problema de excesso de umidade. Se tiver alguma colheita, atrapalha. Se tiver algum plantio, atrapalha. São Paulo e Mato Grosso do Sul também. Então, está subindo. Gradativamente, a estiagem vai começar a avançar. Daqui algumas semanas vai ser essa região aqui que vai diminuir bem a chuva. E talvez ali pelo finalzinho de setembro, meados de outubro, essa região aqui já comece a sentir a falta da chuva. Vamos torcer para que esteja errado. Na temperatura, o contrário. Nós teremos a primavera só no calendário. Na climatologia, a primavera deveria ter começado no início de agosto, de setembro. Então, está três semanas atrasada. Na prática, nem no calendário vai fazer a entrada dela. Hoje vai só o equinócio de primavera quando o dia começa a ficar maior do que a noite aqui no hemisfério sul. Ou seja, o sol se põe no polo norte a 90 graus e nasce no polo sul a 90 graus. Lá inicia a grande noite polar com seis meses de duração. E no polo sul inicia o dia polar, que dura seis meses a 90 graus. À medida que vai se afastando dos 90, não é tão seis meses assim. Vai diminuindo um pouco a duração. Mas está iniciando o quê? Aos pouquinhos, o sol vai começar a brilhar com mais intensidade, a duração do dia maior. E tudo sinaliza uma primavera mais e assim, muito irregular na chuva, mais para seca do que úmida e fria. O primeiro mês de primavera, setembro, pode ser um dos mais frios em anos. O segundo mês, outubro, poderá ser também abaixo do normal. E o terceiro mês é que começa a ter algum calor um pouco maior. Não há nenhum indicativo de calorão forte nas próximas semanas, a não ser aquele calor curto, de um, dois ou três dias e depois já vira o tempo. Aqui, até o começo de outubro, temperaturas abaixo do normal em todo o Paraná. Na sexta-feira, pode ter geada nessa região aqui. Não toda área, dentro dessa área aqui, pode ter pontuais com geada. Inclusive nos arredores do Cascavel, principalmente no sábado. Temperaturas que podem oscilar em grande parte entre 0 e 5 graus. A maior parte vai ficar dentro dessa faixa. Aqui nos campos de Palmas, na região do Guarapuava. Nesse cantinho aqui, pode ter pontuais negativos na sexta e principalmente no sábado. Então, algumas lavouras de trigo podem ter algum problema. Fruticultura também. No restante do estado, vai fazer frio para a época do ano. Frio de manhã, agradável à tarde. No domingo, volta a ter chuva. E está indicando outra massa de ar frio chegando lá por quarta ou quinta-feira. E mais uma outra massa de ar frio no início de outubro. Então, tão cedo, nós não teremos calor constante ou forte. A não ser por um ou dois dias e olhe lá. Isso guardando o padrão de cada região. Então, está sinalizando uma primavera fria e com chuva bem regular. E a laninha bastante ativa. Falando em laninha, aqui no site do Canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Hoje é quarta-feira, dia da laninha. No finalzinho da tarde, início da noite, o vídeo da laninha já vai estar atualizado. Posso dizer o seguinte. Ela ganhou força e não tem prazo para acabar. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. Voltamos na sexta-feira.